Olá pessoal, aqui é o Gugu. E aqui é a Mana Caroline. E olha só quem vai estar aqui na minha cidade. E aí galera, ó, tô invadindo a pasta do Gugu Gaiteiro aqui pra falar, hein, que eu, o Bia Sosseck, vou estar dia 3 de outubro, sabe onde? Em São Paulo, das missões, hein, que é a terra do Gugu Gaiteiro e da Mana Caroline aí, né, e vai ser mais ou menos assim comigo, ó. É o Domingaço Fest, vai ter vários cantores. Alô, Gugu, alô São Paulo, das missões, tô chegando, hein. Pois é, a Bia Sosseck, ela vai estar aqui em frente à minha casa, nesse salão ali em cima. Ela vai estar tocando ali na frente da nossa casa. Nós acompanhamos o trabalho dela já tem uns 8 anos. Já fizemos diversos lives e vídeos juntos, como exemplo, o vídeo das capivaras, que já tem mais de um milhão de visualizações. E também a grande live que teve em Porto Xavier. E esse domingo terá uma live aqui na nossa cidade e eu estarei participando junto. Então vai estar Gugu Gaiteiro, Mana Caroline, Bia Sosseck, Elcy Marques da Rosa, Luca e Felipe, Angélica Missioneira e Garotos do Fandango. Então acompanha a partir das 14 horas, nesse dia 13 de outubro. E eu vou desafiar ela a descer este cerro aqui nesse carrinho de Rallyman. Será que ela vai topar? E vai ser mais ou menos assim. E vai ser mais ou menos assim. Não vai ser mais ou menos assim. Ninguém vai ter Libertura em s hope. Obrigado já. Vamos às vezes. Vamos lá. Obrigado.